Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Sou Elza Guedes Erbato, escritora e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. E por falar em poesia, hoje eu lerei um texto meu que se chama O Chamado da Natureza. Conectar-se a ela é ter mais bênçãos, disposição e energia. Aprender com ela é ter uma experiência única, repleta de sabedoria. O Chamado da Natureza e sua sincronia traz paz e harmonia. E aí, o que você achou desta poesia e do tema? Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, ah, está pensando o quê? Bora lá, gente! Bora lá clicar no botão de inscrever-se. E para receber as notificações de vídeos novos, é só clicar no sininho do lado direito da tela. E pronto! O YouTube avisa vocês, tá bom? Uma ótima semana a todos e um grande abraço com muito carinho.